A exposição Sorrir para a Vida revela a espontaneidade de quem carrega consigo marcas deixadas pela vida. São momentos únicos, capturados pela lente desse fotógrafo. Com a mensagem de que nunca é tarde para sorrir, Rafael Moreschi fotografou 49 idosos de um asilo aqui da cidade. Uma simples conversa foi o suficiente para ver um sorriso como este. O estímulo inicial foi conversa. Então foi uma conversa, aí dentro dessa conversa a gente começou a brincar com eles, contar piada. Aí virou aquela, posso dizer assim, eles sorriam, a gente acabava sorrindo, vendo eles sorrir, e aí eles sorriam vendo a gente sorrir. E aí virava aquela brincadeira, vou dizer assim, sorrir, um sorrindo do outro. E aí tinha uma hora que a gente até, assim, eu no caso, acabava até esquecendo de clicar, porque virava aquele sorriso contagiante. E aí você viu uma expressão que você não estava esperando. No caso, teve uma situação que uma idosa estava sorrindo e na hora a dentadura caiu. Então aqui todo mundo começou a sorrir. Mudaram o conceito de que o asilo é um local de abandono. Com flagrantes de gente que carrega no rosto, além das marcas do tempo, uma expressão de alegria. Esse foi o objetivo de Rafael. Ele conta que o desafio maior foi ter de conquistar a confiança dos moradores do asilo. Acontece que a gente dividiu o projeto em duas semanas. A primeira semana a gente foi, fotografou, só que teve um certo receio por parte dos idosos. Por quê? Porque tinha um estranho entrando no lugar deles. Então eles olhavam, ué, mas o que está acontecendo que tem um rapaz aqui montando um estúdio, trazendo um monte de mala. Então eles olharam, estranharam. Mas a gente foi com um jeitinho, o pessoal do asilo sempre dando aquela colaboração. Teve um receio ainda, assim, você via que tinha um receio. Então depois a gente fez o quê? A gente pegou, revelou as fotos, levou para os idosos, entregou as fotos para cada fotografado. E eles mesmos foram, nos amigos dele, ó, a minha foto, mostraram as fotos. E eles se perguntavam, mas por que eu não estou ganhando? E aí eu chegava com um jeitinho e falava, ó, você não está ganhando porque você não participou. Para ganhar tem que participar também. E tantos falavam, mas vai ter de novo, não vai? Falei, ó, se vocês quiserem eu faço de novo. Mas aquele jogo todo para dar uma calmada neles, né? E despertar o interesse mesmo. E aí na segunda semana eu voltei lá, o estúdio, no caso, já estava todo preparado. Então a gente começou a chamar, o primeiro veio, o segundo veio. Na hora que a gente olhou a gente tinha uma pequena fila com os idosos ali querendo fotografar. Sorrir para a Vida faz parte da programação da terceira semana de cultura em Maringá. Música Música Legenda Adriana Zanotto